Essa vai bugar a tua cabeça, hein? Qual o valor da integral de e elevado a t dt? Ah, integral de e elevado a t, a x é elevado a x, integral de e elevado a t é elevado a t. Errado! Eu estou integrando com relação a variável x, dx aqui. Então tudo que não tem x, por exemplo, o e elevado a t não tem x, ele é uma constante. E qual é a integral de uma constante? A integral de uma constante dx é a constante vezes x mais constante. Então, integral de e elevado a t, como isso aqui é uma constante, vai ser essa constante vezes x mais uma constante. Então isso aqui é uma pegadinha onde eu estou usando a variável t para confundir tua cabeça. Sabia essa? Coloca nos comentários aqui embaixo.